Hum, que delícia! Comendo papinha. Hum, que gostoso! Hum! Hum! Hum, que gostoso! Papinha! Alegria desse menino, a felicidade. Não tem preço, viu? É muito, mas muito doce. Tá gostoso a papinha? Tá gostoso? Deixa eu pegar até outra para dar. Esse aqui é pouquinho, né? Que bonitinho. Tá gostoso, hein? Tá comendo bastante, comendo tudo. Hum! Meus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo! Um milhão de reais toda sexta-feira! Clica no link do nosso perfil e participe!